Desenvolva suas habilidades e melhore seu condicionamento físico com o saco de pancada Gorila. O saco de pancada Gorila possui material exclusivo, desenvolvido a partir de policloreto e PSE, tecnologia que proporciona alta resistência, evita desgaste e mantém a forma do saco de pancada mesmo depois de treinos intensos, alças reforçadas com rebites de aço cromado, meia argola em aço niquelado, correntes que suportam até 650 kg e um exclusivo sistema de mosquetão com trava. Esses diferenciais mantêm um excelente visual, garantem resistência e durabilidade ao saco de pancadas. Desenvolva agilidade e flexibilidade, aperfeiçoe golpes, queime calorias e elimine o estresse com o saco de pancada Gorila. Gorila, tudo para a luta! Inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades!